Música Aqui vocês estão vendo um panorama geral de como o Black Angel fica na mesa. O Black Angel basicamente é dividido em três partes. Ele é dividido na sala de comando, onde todas as IAs trabalham em conjunto para o benefício da nave. Temos o Cosmos, onde a Black Angel viaja em direção ao planeta Space. E temos aqui os nossos tabuleiros de jogador. Então pessoal, além da cooperação que existe entre essas diferentes inteligências artificiais para o bem comum, que é levar a nave até o planeta Space, cada povo inseriu dentro de cada uma de suas inteligências artificiais características humanas. Então uma dessas características é a necessidade de competição. Então essas inteligências artificiais vão trabalhar em conjunto, mas ao mesmo tempo elas vão trabalhar para benefício próprio. E entre um desses benefícios é adquirir a hegemonia da nave. Então, no fim do jogo, quem tiver essa maior hegemonia que é baseado em pontos de vitória, vai vencer o jogo. Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a parte operacional da Black Angel. Se vocês perceberem aqui no fundo da imagem, temos o cockpit da nave. É onde as inteligências estão realmente trabalhando. Aqui na parte central do cockpit, temos a break room, ou sala principal. Cada jogador tem o seu compartimento comum, que é marcado por este token aqui. Esse compartimento tem a área comum e a área de alta segurança, onde nenhum outro jogador tem acesso. Além do mais, temos essas três regiões aqui com cores diferentes, que é verde, cinza e laranja. Essas regiões são chamadas de estações de trabalho. É onde realmente as inteligências artificiais estão trabalhando. Cada uma dessas estações de trabalho tem duas ações. Então temos duas ações verdes, duas cinzas e duas laranjas. Também temos uma área de cartas vermelhas, que depois eu vou explicar para vocês como funciona. E também uma área onde colocamos cubos vermelhos também, que eu explico mais além como funciona. Lá em cima temos os tais de tecnologia, que podem ser verdes, laranjas e cinzas, que são os tais de tecnologias comuns. E temos os tais pretos, que são os tais de tecnologia avançada. Agora vamos falar do Space Board, que é um board onde a Black Angel está viajando em direção ao planeta Space. Vocês podem perceber que nesse board existem vários planetas de cores diferentes, como os planetas laranja, os planetas verdes e os planetas de cor azul. Existem também concentrações de asteroides. Outra coisa interessante são esses símbolos vermelhinhos aqui. Vocês podem perceber que eles existem em várias partes do tabuleiro. Esses símbolos indicam uma alta concentração de Ravangers. Os Ravangers são uma espécie hostil, alienígena, que quando nós formos fazer nossa ação de pesquisa, nos planetas de cor laranja, verde e azul, se eles estiverem adjacentes a esses planetas, eles vão atacar a Black Angel. Mas mais para frente eu mostro para vocês como funciona essa ação e como eles atacam. E aqui nós temos nosso tabuleiro de jogador, que é a sala de controle de cada IA. É aqui que nós vamos colocar nossos saios de tecnologia e os nossos recursos, que são recursos, são chamados de recursos, debris, que são esses cubinhos vermelhos, e nossas spaceships, nossas espacionáveis. No seu turno em Black Angel, vocês podem estar realizando duas sequências diferentes. A sequência A ou a sequência B. Vamos começar aqui então pela sequência A. A sequência A, ponto 1, diz assim, joga uma carta em volta do seu tabuleiro de jogador. Esta ação pode ser opcional. Então como que funciona o ponto 1 da sequência A? No Black Angel, vocês vão receber cartas de diferentes cores. Essas cartas podem ser cinzas, verdes, laranjas ou vermelhas. Para o ponto 1, o que interessa é somente as costas das cartas, somente as cores. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vocês estão vendo essas flechinhas aqui? São as diferentes orientações aonde eu posso estar jogando uma carta. Então eu posso estar jogando uma carta aqui, aqui, aqui embaixo, ou nessas outras três posições aqui do lado esquerdo do tabuleiro de jogador. Vamos supor que eu jogue uma carta cinza aqui. O que isso significa? Significa que eu vou estar ativando toda essa coluna, e ativando todos os tiles de cor cinza, da mesma cor. Então neste caso eu vou estar ativando esse tile aqui. Esse tile vai me dar um recurso, ou um debris, que é esse cubinho vermelho. Vou dar outro exemplo para vocês. Vamos colocar mais um tile verde aqui. Neste momento, vou estar ativando esta linha aqui. Então significa que eu vou... Vamos colocar esse tile laranja aqui. Significa que eu vou estar ativando todos os tiles verdes aqui. Então eu vou ativar e ganhar o benefício desse tile, e vou ativar e ganhar o benefício desse tile. Outra cor que é super interessante é a vermelha. Porque o que acontece quando você coloca a carta vermelha? Ela vai estar ativando os tiles de todas as cores. Então ela vai ativar os tiles laranjas e os tiles verdes. Por acaso tivesse o tile cinza aqui, ela estaria ativando esses três tiles. Então esse é o ponto 1 da sequência A. Lembrando que essa ação pode ser opcional. Então você não precisa estar realizando essa ação. Descartando essas cartas. Por quê? Porque às vezes a ação dela é mais importante do que você gastar ela aqui para ativar os seus tiles. Então agora vamos para o passo 2 da sequência A. O passo 2 da sequência A diz assim. Realize uma ação com um dado. Essa ação pode ser tanto no borde da Black Angel quanto no borde do espaço. Então como que funciona? Aqui temos o borde da Black Angel, que é o cockpit da nave. O borde do espaço é onde a Black Angel está viajando em direção ao planeta espês. Então eu vou dar uma passada geral sobre o cockpit da nave, sobre todas as regiões da nave, e depois nós vamos para o espaço e eu mostro para vocês com mais detalhes como que funciona o espaço. Mas como que funciona aqui? Primeiramente eu gostaria que vocês se atentassem para essas três salas aqui, que são as salas verdes, as cinzas e as laranjas. Essas salas são chamadas de estações de trabalho. É onde os robozinhos de cada jogador estão trabalhando. Vou dar um exemplo para vocês. Os robozinhos brancos estão trabalhando um aqui, outro aqui no cinza e lá em cima um no laranja. O que isso significa? Isso significa que nós temos três dados disponíveis, cada um de uma cor. Se por um exemplo um robozinho branco fosse trabalhar aqui na estação de trabalho verde, significa que nós teríamos mais um dado verde na nossa próxima rerolagem. Nós rolaríamos um dado laranja, porque tem um robozinho laranja, um dado cinza, porque tem um robozinho branco cinza, e dois dados verdes, porque tem dois robozinhos verdes na estação de trabalho verde. Então é assim que funciona a questão de você ganhar dados no jogo. Então você tem que mandar os seus robozinhos da região central do cockpit para as estações de trabalho. Outra questão. Nós temos três diferentes áreas de alocação. Temos as áreas verdes, as áreas de alocação cinza e as áreas de alocação laranja. Cada uma dessas áreas possui duas áreas de alocação de dados. Então duas verdes, duas áreas cinzas e duas áreas laranjas. Sempre quando você for alocar um dado, você tem que alocar um dado da mesma cor daquela área. Por exemplo, eu vou alocar um dado verde num espaço de alocação verde de uma ação verde. Certo? Outra coisa. Cada uma dessas alocações, dessas ações, possui um espaço de alocação de cartas. O que isso significa? Vocês estão vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo são dos Ravengers. Lembra que eu falei para vocês que os Ravengers eram uma raça alienígena, hostil? Que quando você ia fazer alguma pesquisa no espaço, buscar tecnologia no espaço, elas poderiam te atacar? Então é assim que funciona quando você recebe uma carta dessas. Elas são alocadas aqui. E quando você for fazer uma determinada ação, onde tem uma dessas cartas, você vai ter que realizar aquele efeito negativo da carta. Então é como se o Ravenger tivesse atacado aquela região da nave. E tivesse causado algum efeito negativo naquela região da nave. E é o efeito que você tem que realizar. Outra coisa, além dos efeitos negativos, eles causam esses cubinhos vermelhos, que são os danos. Esses danos, sempre quando você for alocar um dado onde tenha um cubinho vermelho, nada acontece. Mas se por acaso tivesse dois cubinhos vermelhos, esse dado é diminuído em um. Então naquele exemplo, onde tem um dado alocado cinza, de ativação 3, ele estaria valendo apenas 2. Se por um acaso nós tivéssemos mais um cubinho desse sendo colocado aqui, nós ao invés de colocarmos eles aqui, que no máximo seriam somente 2, nós teríamos que colocar um terceiro em cima de um dado que estaria no supply. Então o que aconteceria? Esse dado, quando alguém fosse comprar esse dado com esse cubinho em cima, a pessoa perderia um ponto de vitória. Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente como que isso funciona. Sempre quando você realiza uma ação, você faz aquela ação e esse dado vem para o supply. Então temos três supplies diferentes, cada um de uma cor de dado. Sempre quando formos realizar o passo 2, a sequência A, nós podemos realizar essas duas ações gratuitamente. Quais são elas? Uma é comprar o dado de um oponente pagando um recurso. Então nós pagamos um recurso. Vamos supor que eu desse um recurso para o jogador azul claro. E agora eu vou pegar esse dado, que é o dado que eu quero, e coloco na minha área de jogador. A outra ação diz o seguinte. Nós podemos pagar um debris para virar a face do meu dado para a face oposta. Por exemplo, esse dado cinza, nós podemos gastar um debris, ele volta para o supply. E esse dado de valor 1, ele vai virar um dado de valor 3. Lembrando que nós não podemos fazer isso com o dado do oponente. Então esse dado que eu acabei de comprar de valor 2, não podemos gastar um debris para fazer ele virar o dado da face oposta. Então somente os nossos dados, os dados que nós rolamos, que nós podemos gastar um debris e virar ele para a face oposta. Os do oponente é proibido. Então agora vamos para o último passo da sequência A. O último passo da sequência A diz assim. Compre uma carta que bata com a cor do dado escolhido e coloque esse dado no supply. Então nas regras avançadas você pode comprar duas cartas e manter uma. Então como que isso funciona? Por exemplo, eu usei um dado da cor cinza, eu realizei ali uma ação cinza, certo? Agora esse dado ele vai vir para o supply, como diz ali, e eu vou comprar uma nova carta cinza. Então toda vez que eu realizar uma ação com uma cor de dado, eu vou comprar uma carta da cor daquele dado. Nas regras avançadas você vai comprar duas cartas e vai manter uma. Então você vê qual das duas cartas é mais importante para você, para a sua estratégia, e você vai manter uma delas somente. Então é sempre assim, vou dar um outro exemplo para vocês. Sou jogador branco, usei esse dado verde e fiz essa ação verde. Esse dado vai para o supply e eu compro duas cartas verdes. Vou manter uma e a outra fica comigo. Então é assim que funciona o passo 3 da sequência A. Então agora que nós não temos mais dados e nós não podemos mais comprar dados dos nossos amiguinhos, porque não temos mais esse recurso ou não desejamos mais gastar esse recurso, nós podemos partir para a sequência B. Qual que é a sequência B? O ponto 1 da sequência B diz, re-role os seus dados. Então como que funciona? Vou dar o exemplo aqui do jogador branco. O jogador branco tem dois robozinhos verdes, um robozinho está na seção de trabalho cinza e o outro está na laranja. Então você vai rolar dois dados verdes, um dado cinza e um dado laranja, representando o número de robozinhos que ele tem. Então esses serão os resultados dos dados rolados. Uma coisa que eu posso fazer, que é bastante importante, nós podemos realizar essa ação aqui gratuita, que é reserve um único dado pagando um de recurso. Então nesse momento nós podemos gastar um recurso e nós podemos prender um dado. Vamos supor que eu vou prender esse 3 verde, que eu quero usar mais para frente. O prender é muito importante, porque os outros jogadores não podem roubar mais esse dado, não pode te dar um recurso para pegar esse dado. Então você tem a garantia dessa ação potencializada, dessa ação de valor 3, mais para frente. Então este é o primeiro passo da sequência B. O segundo passo da sequência B eu vou mostrar para vocês, que é resetar o seu tabuleiro de jogador. Então o passo 2 da sequência B, que é o reset do seu player board, funciona da seguinte forma, é bem simples. Primeiro você vai retirar todas as cartas que você usou e vai descartá-las. E você vai pegar todos os debris que estão sob seus tais de tecnologia e vão colocá-los aqui na sua área de suprimento. E é isso. Agora nós vamos fazer a fase 3 da sequência B, que era avançar a Black Angel em direção ao planeta Spes. Como que nós fazemos isso? Nós vamos, primeiro, pegar esse tile que está aqui nas costas da Black Angel. Nós vamos girar esse tile e nós vamos colocá-lo aqui na frente. E, por último, avançar a Black Angel em um espaço. Então vocês percebam que a Black Angel sempre vai ficar no meio, apesar dela estar sempre avançando. Percebam também que o token que estava aqui em cima, agora está aqui. Então, no momento que este token estiver aqui no final e você tiver que fazer essa flipagem de tile e colocar ele aqui na frente, agora o planeta Spes já estará à vista da Black Angel. Agora que eu dei uma geral para vocês sobre as duas sequências disponíveis, assim como os três tabuleiros que são o cockpit da nave, o espaço onde a Black Angel está viajando e o tabuleiro do jogador, vamos voltar, então, agora para o passo 2 da sequência A. Lembra que o passo 2 da sequência A diz que nós podemos realizar a ação com um dado. Então, eu vou mostrar para vocês as primeiras ações do jogo. Vou começar pelas ações laranja. Então, as ações laranjas funcionam da seguinte forma. Lembrando sempre que você tem que alocar sempre um dado da cor das ações disponíveis. Nesse caso, você tem que alocar um dado laranja para fazer uma ação laranja. Então, vamos lá. Então, a primeira ação que eu vou mostrar para vocês é descobrir uma tecnologia. É uma ativação é igual a pegar um tile de tecnologia. Aqui embaixo, fala atenção. Leva duas ativações para você pegar dois tiles no começo do display ou um tile avançado de tecnologia. O que isso quer dizer? Aqui estão os tiles de tecnologia. Esses tiles coloridos são os tiles básicos de tecnologia. Esses tiles pretos são os tiles avançados de tecnologia. Vamos supor que eu vou fazer essa ação com um dado laranja de valor 3. Então, nesse momento, eu vou estar olhando aqui o valor de ativações. Quantas ativações é necessário para eu comprar esse tile? Nesse caso aqui, eu preciso de duas ativações para comprar esse tile. Então, eu posso estar comprando esse tile como posso estar comprando esse outro tile. Por quê? Porque esse tile vale um. Somente os dois primeiros tiles básicos vão valer dois. Daqui para cá, todos vão valer um. Os tiles avançados de tecnologia, todos eles valem dois. Então, eu posso estar comprando um tile avançado de tecnologia e, com a minha última ativação, estar comprando mais um tile básico de tecnologia. Esses dois tiles que eu comprei, eles vão ser injetados no meu tabuleiro jogador. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, depois que nós compramos nossos tiles avançados de tecnologia, nós podemos injetá-los. E como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Percebam que aqui temos setinhas, as três diferentes cores, tanto na orientação vertical quanto horizontal. Nós podemos estar injetando esses tiles desta forma como eu fiz aqui. Nesse caso, tem uma setinha verde aqui. Então, eu posso estar injetando ele desta forma. Ah, mas eu quero injetar ele aqui. Posso estar injetando ele nesta orientação? Pode, porque aqui tem uma setinha verde. Então, você vai estar injetando ele. Desta forma, estes dois outros tiles vão estar correndo aqui para a direita. E este tile que caiu para fora, ele vai ser ejetado. Isso significa que ele vem e fica aqui pertinho do teu tabuleiro jogador. Ele não vai ser descartado. Por quê? Porque fim do jogo, alguns tiles de tecnologia avançados, eles vão estar pontuando por tiles que são ejetados do seu tabuleiro jogador. Outra coisa, vamos supor que eu esteja injetando este tile aqui. Então, estes outros dois tiles correm para cá. E este tile de tecnologia avançado, ele vai ser ejetado. No caso de tiles de tecnologia avançado, você procede da seguinte forma. Se tiver slots disponíveis aqui, você poderá alocar ele em qualquer um dos slots disponíveis. Como funcionam os tiles de tecnologia avançados? Vamos supor este tile aqui. Este tile aqui diz para mim que eu vou ganhar dois pontos para cada tile de tecnologia cinza que estiver no meu grid. Então, neste caso, eu tenho dois tiles de tecnologia cinza no meu grid. Então, eu vou estar pontuando quatro pontos, que é o máximo que eu posso pontuar para cada tile de tecnologia avançado. E se eu tivesse mais um? Tivesse mais um tile cinza? Então, eu estaria marcando seis pontos? Daí vai depender de quantas cartas você tem aqui, quantas cartas de cada cor. Eu, mais para frente, vou mostrar para vocês como que essas cartas vêm parar aqui. Mas, por exemplo, neste caso, eu só marcaria seis pontos se eu tivesse mais uma carta verde aqui. Porque o máximo é quatro, mais dois para cada carta verde. Então, eu posso ter, por exemplo, mais três cartas verdes aqui e posso pontuar neste tile até dez pontos. Quatro, mais dois por cada carta verde que está aqui. Outra coisa interessante que vocês devem se atentar é o lugar de inserção, onde você vai injetar o seu tile de tecnologia preto. O seu tile de tecnologia avançado. Ele pode estar entrando apenas aqui, nesta orientação, ou apenas aqui, nesta orientação. Tanto vertical quanto horizontal. Então, aqui são os dois únicos lugares de inserção que você pode injetar o seu tile de tecnologia avançado. Então, vamos para a nossa segunda ação, que é a ação de reparar a Black Angel. O que diz ali? Uma ativação é igual, remova um cubo de dano e coloque ele como debris, num tile de tecnologia ativando o seu efeito. Ou, você coloca ele na sua área de suplemento do seu tabuleiro de jogador. Então, como que funciona essa ativação que é reparar a Black Angel? Eu vou falar, só relembrar para vocês, como que funciona a questão dos cubinhos aqui, que são os cubos de dano, caso você venha fazer as ações e tenha esses cubos aqui. Neste caso, quando tem um cubinho só, nada acontece. Mas, por exemplo, se eu tivesse dois cubinhos e fosse alocar esse dado cinza aqui, este dado, na verdade, não valeria mais três ativações, e sim duas ativações. Uma coisa interessante é que, se um terceiro cubinho for entrar aqui, e esses dois slots estiverem preenchidos, ele vai para cima de um dado que está ali no supply de dados cinzas. Por quê? Porque, se algum jogador for fazer a sequência B e tiver que comprar um dado cinza, e aquele dado cinza tiver um cubo de dano, ele vai perder um ponto de vitória para cada dado que tenha um cubo em cima, um cubo vermelho em cima. Então, é uma maneira que você tem de jogar, se você quiser causar dano nos oponentes, é tentar colocar cubos vermelhos em cima dos dados, e forçar os outros jogadores a rolarem aqueles dados. Então, beleza. Então, depois dessa breve explicação, vamos ao exemplo do jogador branco que está alocando esse dado cinza aqui, então, lembrando que esse dado cinza vai perder uma ativação, porque já tem dois cubos ali, vermelhos de dano. Então, o que eu faço? Eu posso estar retirando até dois danos de qualquer região do meu cockpit aqui. Posso estar retirando aqui de cima desse dado? Posso. Então, retirei um. Tenho mais um para retirar. Neste caso, posso estar retirando esse segundo aqui. Lembrando que sempre quando eu for retirar esses cubinhos aqui vermelhos, eu sempre tenho que retirar primeiro dois, e depois retiro um. Por exemplo, neste caso aqui, que eu tive que tirar dois cubinhos, dois cubinhos, eu retirei um daqui, e o segundo eu não posso retirar esse um, porque esse um é o primeiro a entrar e o último a ser retirado. Então, eu tenho que retirar primeiro dois, e depois, por um acaso, se eu tivesse uma terceira ação, uma terceira ativação, eu poderia estar retirando esse cubo. Mas, neste caso, eu só tenho que retirar primeiro o cubo do slot dois, depois vamos para o cubo do slot um. Então, é assim que funcionam as regras, no caso de remoção de cubos de dano. Então, depois de você reparar a Black Angel e pegar os cubos de dano, você transforma ele em debris. Os debris são como sucata que você vai poder estar ou alocando em seus taios de tecnologia, ou colocando eles em seu suplemento. Você colocando eles em seu taio de tecnologia, é como se você estivesse transformando aquela sucata em alguma tecnologia. Você vai estar ativando esse taio. Neste caso aqui, eu ativando esse taio aqui, ele vai me dar um recurso ou um debris. Então, eu pegaria mais um debris do supply e colocaria aqui. Eu consegui, por exemplo, mais dois debris. Então, eu poderia estar colocando mais um debris aqui e mais um debris aqui, ganhando o efeito desses taios. Ou poderia pegar simplesmente esses três debris e colocar no meu reservatório aqui, na minha área de suplementos de debris. Então, lembre-se, sempre que você reparar a Black Angel, todos os cubos de dano se transformam em debris, aonde você vai poder estar ou alocando eles em cima das áreas disponíveis de ação dos seus taios de tecnologia, ou deixando eles reservados aqui na sua área de suplementos. Então, agora vamos para a nossa terceira ação, que é destruir os Ravangers. Os Ravangers são uma espécie hostil-alenígena que vivem no espaço sideral. Então, quando a gente visita os planetas para conseguir tecnologia com eles, nós chamamos a atenção desses Ravangers. E eles vêm e nos atacam, querem destruir a nossa nave. Então, como isso se transmite no jogo? Dessa forma aqui, são alocados cartas em vários slots diferentes da nossa Black Angel. Então, seria tematicamente como eles estivessem atacando nessa região, como eles estivessem atacando nessa região. Então, eles atacam em várias regiões da Black Angel. Então, sempre quando você for fazer a alocação de um dado aonde tem uma carta de Ravanger, é como se eles tivessem danificado daquela área. Por isso, eles alteram a mecânica quando você vai fazer essa alocação. Certo? E como você faz para retirar essas cartas? Você tem que colocar um dado aqui nessa região aqui. Tá? Que é para destruir essas cartas. Destruir esses Ravangers. Certo? Então, vamos supor que eu coloquei um dado aqui. Um dado verde de valor 2. Significa que eu posso destruir até dois Ravangers. Então, eu posso estar pegando uma carta aqui. Eu tenho que destruir eles completamente. Então, significa que aqui tem um. Então, com uma ativação eu destruo. Mas vamos supor que aqui tivesse dois. Conseguiria destruir eles? Conseguiria. Eu tenho que destruir completamente. Então, consigo pegar essas duas cartas para mim. Mas vamos supor, então, uma terceira... Um terceiro exemplo que tivesse aqui três slots que é o máximo que pode ter em cada região. Conseguiria destruir eles? Não. Então, eu não poderia com um dado de valor 2 estar retirando essas três cartas de uma vez. Eu não posso retirar uma depois retirar mais uma. Nesse caso, duas. E ficar uma ali. Isso não é permitido no jogo. O que eu faço com essas cartas? A partir do momento que eu destruí eles, essas cartas vêm como cartas para sua mão. Lembra que essas cartas são cartas coringa? Então, agora você tem três cartas coringas. Nesse caso, nesse exemplo, eu teria duas, né? Porque eu usei um dado de dois. Então, eu teria duas cartas coringas para usar na minha próxima sequência, no ponto 1, né? Então, essa ação é muito boa. Você destrói, você retira ali a ação negativa que ele está causando na sua nave e você, além do mais, pega cartas coringas, tá? O interessante da mecânica do Black Angel é que se todas as cartas forem alocadas, todas as cartas de Ravengers foram alocadas no tabuleiro e você não tiver mais nenhuma carta para comprar quando foi pedido, a sua nave é completamente destruída. Então, os Ravengers podem destruir a sua nave. Isso é bem interessante, porque altera o final do jogo. Vocês vão ver depois, na resolução de final do jogo, que a pontuação se baseia diferente de uma pontuação se a nave chegasse no planeta espécie. Então, é bem interessante. Existem dois tipos de pontuação no fim do jogo. Uma que você chega no planeta ou outra que as inteligências artificiais não deram conta dos ataques e a nave foi completamente destruída. Então, pessoal, vamos para as três últimas ações do jogo, tá? As três ações são a mesma, só difere a cor e o posicionamento delas no tabuleiro operacional da Black Angel. E qual é o nome dela? É Comande Suas Naves. Então, como que ela funciona? Você vai estar fazendo uma... Cada ativação, você vai mover a nave até um espaço. O 1 diz, Mova Suas Naves. O ponto 2 diz, Você vai colocar uma carta de missão que bata a cor do dado escolhido com a cor do território. Certo? Você vai colocar um robô lá como recompensa. O ponto 3, os Ravengers, os nossos inimigos aparecem, e o ponto 4, um novo toalho de tecnologia aparece. Então, esses são os quatro pontos quando você vai realizar essa ação de comandar as suas naves. Mas, na prática, como que isso funciona? Vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que eu sou o jogador aqui branco, tá? Então, eu vou estar pegando esse dado aqui, de valor 2, coloco aqui, na ação de comandar a minha nave. Então, um dos requisitos que eu tenho para estar fazendo essa viagem com a minha nave é ter uma nave. Então, essas são as naves, as chips que cada jogador tem. Então, esse é um dos pré-requisitos. O outro pré-requisito é eu ter meus robôzinhos aqui na minha sala central de comando. Eu vou estar acoplando esse robôzinho nessa nave, certo? E agora, a partir da Black Angel, que está aqui, vou mostrar para vocês, a partir da minha Black Angel, eu vou estar andando o número de espaços que correspondem ao valor do meu dado. Então, por exemplo, eu saindo da Black Angel, eu posso andar 1 ou posso andar 1, 2. Certo? Posso andar no máximo 2 porque é o valor de ativação do meu dado. Vamos supor que eu parei aqui, nesse planeta. Esse planeta é um planeta cinza, que é a mesma cor do meu dado. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar pegando uma carta cinza na minha mão, tá? E posso estar colocando ela aqui. Certo? Eu só posso fazer isso se eu parei em uma região de planeta com a mesma cor do meu dado. Senão, eu não posso estar realizando isso. Nesse momento, eu só posso colocar também essa carta se eu tiver mais um robozinho na minha sala de comando que eu possa estar colocando nessa região aqui. Tá? Essa região, perceba que é um circulozinho e ela tem algum bonozinho. Normalmente, é ponto de vitória. Então, você coloca ali, ganha seus pontinhos de vitória. Nesse momento, essa carta é minha. é como se tematicamente eu fosse naquele planeta e eu conseguisse contato com a raça extraterrestre daquele planeta e conseguisse, de alguma maneira, ter novos benefícios, digamos assim. E quais são esses benefícios? Os benefícios estão aqui na parte de baixo dessa carta. Percebam também que aqui tem uns tais de tecnologia no canto esquerdo superior. o que isso significa? Tematicamente, olha que interessante. Você só, nesse jogo, você só consegue tecnologia se você obtiver contato com essas raças. Então, essa raça aqui que eu obtive contato nesse planeta tá me gerando dois tais de tecnologia. Um tais de tecnologia cinza e um tais de tecnologia amarelo que eu vou estar colocando repondo lá. Lembra que eu falei que você não repõe os tais comuns de tecnologia? A única maneira de você repor é desta forma. Então, continuando aqui, depois de nós movermos as nossas naves e nós colocarmos uma carta de missão, caso o valor ou a cor do dado seja igual à cor do planeta que nós paramos, os Ravengers vão aparecer. O que são os Ravengers? Como eu já expliquei antes, são os nossos inimigos que vão atacar a nossa nave. Certo? Então, esses símbolos aqui são símbolos de Ravengers. Então, por exemplo, se eu coloquei essa carta aqui, dois Ravengers vão atacar a nossa nave. Então, você tem que olhar os espaços em volta da carta que você alocou e vai comprar do deck de Ravengers a quantidade de pontos que tem em volta da sua carta. Se você por acaso você cobrir um desses símbolos, aquele símbolo ele não afeta. Então, você não conta ele. Então, vamos supor aqui eu comprei essas duas cartas porque tem dois símbolos em volta. Então, essas cartas você vai olhar aqui. Você vai olhar aqui aonde você vai alocar elas. Por exemplo, essa vai no espaço dois. Certo? Então, eu vou colocar lá no espaço dois e essa vai no espaço três. Certo? Então, a partir de agora aqueles espaços estão com mau funcionamento por causa dos ataques dos Ravengers. Então, sempre que você for realizar aquela ação você vai ter que realizar o efeito que está mais no topo aqui. Caso mais cartas sejam compradas o efeito do topo é o que vale. E outra coisa cada carta que é colocada ela danifica também aquela região da nave. Então, você vai ter que colocar um cubinho de dano. Então, esse é o efeito do ponto três. agora o ponto quatro é o que eu falei ali uma nova tecnologia aparece. Então, vocês vão ter que ver aqui as tecnologias que aparecem quando vocês colocam uma nova carta e está sempre preenchendo lá em cima que é a região onde as novas tecnologias aparecem. Certo? Então, esse é toda a movimentação que você faz usando essas três ações aqui. Certo? Você pode não parar em um planeta de uma cor diferente do seu dado. Por exemplo, eu usei um dado cinza eu posso vir com essa navezinha aqui andei aqui andei aqui parei num espaço verde. Tá? Ou eu posso usar aquele dado cinza e, por exemplo, mexer essa nave aqui. Essa nave vem pra cá. Tá? Ou pode ser uma nave pré-existente uma nave que já esteja no teu tabuleiro ou pode ser uma nave nova. Certo? Se for uma nave nova é como eu falei pra vocês. Ela vai ter que pegar vai ter que você vai ter que obrigatoriamente ter uma nave uma chip vai ter que ter um um robozinho você vai ter que acoplar os dois tá? E ela vai ter que sair da Black Angel então é uma nave nova. Mas você também pode movimentar naves existentes no mapa. Certo? Nada impede você movimentar essas naves. Outra coisa se uma carta foi injetada e você tiver o teu robozinho nela esse robozinho pum você perdeu. é uma forma de você pontuar quando isso acontece com as cartas por exemplo essa carta aqui é uma forma de você pontuar quando ela é injetada mas você perde o teu robozinho eles voltam pro supply tanto o robozinho quanto a nave certo? Então essas são algumas das regras dessa parte do jogo. Agora a partir do momento que eu tenho uma carta minha ou tenho um robozinho na minha carta ou na carta do amiguinho eu posso estar fazendo as ações dessas cartas e qual é o momento que eu faço essa ação? Eu faço essa ação no momento do ponto 2 então no momento do ponto 2 eu posso ou estar fazendo uma ação na sala de operações da Black Angel que são essas seis ações ou eu posso estar gastando um dado para fazer uma ação no espaço como funcionam essas ações vamos dar o exemplo dessa cartinha aqui está vendo que essa carta aqui ela tem ela tem aqui o símbolo de 1 barra 2 barra 3 significa que eu posso estar gastando vamos dar um exemplo aqui posso estar gastando um dado de cor cinza para estar ativando essa carta uma duas ou três vezes nesse exemplo eu vou estar ativando ela três vezes então eu vou estar ganhando três recursos e três pontos de vitória então essas são as cartas de ativação existe um outro tipo de carta que são as cartas as cartas que elas só trigam elas só obtêm o efeito delas quando elas vão ser ejetadas do tabuleiro então por exemplo aqui quando alguém algum dos jogadores passar a vez essa carta ela vai ser ejetada e se você tiver o seu se essa carta for sua ou se você tiver um peãozinho lá você pode estar resolvendo o efeito dessa carta mas somente nesse momento vou mostrar para vocês um outro exemplo de carta de neutralização que é interessante se você colocar essa carta no borde e essa carta for sua você vai colocar um token aqui como eu falei e essa carta vai ser sua no momento que ela for ejetada você vai ganhar essa parte esquerda aqui da carta certo caso você tenha alguma nave aqui você também vai ganhar os 3 pontos ou outro jogador tem uma nave aqui também vai ganhar só os 3 pontos então essa parte aqui é somente para o jogador dono da carta perceba também que as cartas elas tem dois slots aqui então permite somente duas naves de jogadores diferentes você também não pode ter duas naves suas aqui uma restrição de movimento que não foi mencionada ainda é que suas espaçonaves elas não podem atravessar campos de asteroides então este movimento é proibido quanto mais parar em um campo de asteroides também é proibido esse movimento se por um acaso a black angel estiver em um campo de asteroides você pode parar naquele tile ou até mesmo atravessar aquele tile daí sim esse movimento é permitido mas se por um exemplo você estiver num campo de asteroides e a black angel se movimentar e deixar você a mercê naquele campo de asteroides a sua nave é imediatamente destruída então pessoal essas foram todas as ações possíveis no tabuleiro e no espaço certo uma outra coisa que faltou falar pra vocês foi aqui no final da sequência B você pode gastar um dos seus recursos pra travar um dado o que significa travar um dado você vai pegar um dos dados que você acabou de rolar e você vai colocar naquela área de segurança onde só você pode ter aquele dado então nenhum outro amiguinho seu nem outra IA pode roubar aquele dado teu certo então vamos para as condições de fim de jogo as condições de fim de jogo são duas uma delas é quando os Ravagers destruírem a nave então se eles destruírem a nave vai ser o trigger de fim de jogo outro trigger de fim de jogo é se a Black Angel alcança o planeta então nesse momento também o trigger é acionado esse trigger ele significa o que? que vai ter aquela rodada onde aconteceu o trigger e vai ter mais uma rodada tá? e depois acaba o jogo e vem a pontuação então não significa que aquela é a última rodada é a penúltima então você trigger tem mais uma rodada daí acaba tá? então funciona assim o o fim de jogo então como que funciona a pontuação vou falar para vocês então pessoal a pontuação de fim de jogo funciona da seguinte forma primeiro vocês vão ver a pontuação que vocês fizeram é no decorrer do jogo vocês vão pontuado aí pelos tiles de tecnologia avançados certo? aqueles que estão no seu grid tá? eles valem até 4 pontos aqueles que estão fora também eles também contam eles podem pontuar até 4 pontos e a exceção é aquele que eu falei para você esse daqui ele pontua até 4 mais 2 para cada carta que esteja na lateral aqui certo? outra coisa interessante é que esses tiles pretos eles não pontuam se você tiver dois iguais eles não vão pontuar pelos mesmos recursos então isso é uma coisa de se levar em conta outra coisa que você pontua daí vai depender de como o jogo acaba tá? se o jogo se os ravengers destruírem a nave os recursos excedentes não contam então a pontuação acaba por aqui mesmo mas se a Black Angel chegar até seu destino tá? então teremos que pontuar pelos recursos certo? e os recursos que estão valendo são os seguintes recursos são as naves são os recursos certo? e você vai pegar todos os robozinhos que estão no centro da nave certo? você vai somar todos os seus recursos certo? tanto robozinhos quanto recursos quanto naves e vai dividir por dois então a cada dois vale um ponto então é isso pessoal esse é o Black Angel espero que vocês tenham gostado do vídeo certo? é claro que 100% das regras não foram passadas aqui porque o jogo tem muita iconografia especialmente nos tiles quando você coloca o debris naqueles tiles do teu tabuleiro de jogador certo? mas nada que na hora do jogo um pouquinho antes do jogo você dê uma olhada em cada tile quem estiver explicando o jogo explique pra vocês na hora o que cada tile faz conforme os tiles foram sendo revelados a pessoa explica e não tem não tem erro espero que vocês tenham gostado mesmo pessoal curta nosso canal sigam e compartilhem aí que vem muita coisa boa por aí nesse próximo ano beleza pessoal? até mais fui! e voltando para o nosso review para falar de Black Angel um jogo que fez bastante sucesso em 2019 e que prometeu também estar dentro ali dos grandes jogos que foram do ano passado para destacar-se aí entre os melhores e a equipe é basicamente a mesma do jogo Trois os três designers Xavier Sebastien e Alain são os três grandes designers que participaram do projeto do jogo Trois e aí vem os primeiros comparativos natural que seria isso principalmente porque os dois jogos usam mecânicas um pouco parecidas principalmente a mecânica de dice rolling lança os dados e trabalha com esses dados esse é o principal comparativo a principal mecânica que comparte os dois jogos o Black Angel vai trabalhar um pouquinho mais com hand management que é basicamente que se tem as cartas e se faz aquele trabalho de gestão de mão mas aqui nós temos diferenciais bastante significativos e na minha opinião você pode divergir tranquilamente disso muita gente achou extremamente parecido algumas pessoas inclusive amigos meus venderam o jogo Trois a partir do momento que adquiriram o Black Angel na minha coleção eu pretendo manter os dois porque eu acredito que as características são fortes os suficientes diferenciais significativos para mantê-los tranquilamente sem problema nenhum comparando os dois um pouco mais diretamente também achei o Trois um pouquinho mais direto ao ponto um pouquinho mais streamline um pouquinho mais objetivo o Black Angel por existir alguns elementos mais novos um pouquinho mais complicadinhos mais fiddly principalmente com a exerção do Space Board onde você trabalha ali a sua nave Black Angel em que você vai trafegando pelo espaço alguns elementos novos que foram inseridos o manual até parece simples no primeiro momento mas depois você vai descobrindo que existem uma série de elementos e detalhezinhos que tem que ser prestado muita atenção tanto que o manual as regras que vocês puderam conferir ela durou bastante tempo foi quase um jogo para um pesado ele não é um jogo leve nem leve médio e nem sequer um médio ele se enquadra exatamente no médio pesado é um jogo que até roda rápido com baixo downtime então é um jogo bem vindo nesse quesito de ter um jogo um pouquinho mais rebuscado um pouquinho mais complexo mas em uma faixa de tempo aceitável você vai rodar em 3 horas em 4 jogadores o que é extremamente aceitável falando diretamente dos componentes do jogo achei ok nada extremamente sensacional existe ali a nave Black Angel muito bem feitinha as naves em que você encaixa os robôs uma ideia muito bem vinda inclusive para o jogo está amplamente adequado a temática faz realmente você se sentir viajando usando seus robôs ali como elementos de uma nave não tripulada encaixa bem a temática eu acredito até o jogo apesar de ser um euro mas eu acho que aqui a temática você está ali se sentindo realmente dentro daquelas inteligências artificiais de certa forma compartilhando mas trabalhando dentro de uma mesma nave tentando chegar no planeta space que faz parte inclusive de um dos elementos que trigam o final do jogo ou a destruição completa da nave pelos Ravengers então eu acho que tudo isso de certa forma ela se encaixa bem dentro dos componentes e dentro das mecânicas acho que ficou muito bem fechada essa questão voltando aos componentes todos os elementos com cartunados muito bem feitos tudo de muito boa qualidade as cartas acho que no geral está tudo ok não está nada sensacional mas está tudo muito bem implementado e de muito boa qualidade falando da arte do jogo também achei bonita até de certa forma não gostei muito da arte da capa do jogo achei ela um pouco dark misturada um pouco com essa cor rosa inclusive a cor que mais sobressai no tabuleiro principalmente no space board e ali achei uma cor muito forte muitas vezes até confunde um pouco a iconografia e tal no geral nos planetas dentro daquela cor rosa não sei gosto pessoal você pode ter gostado como eu sei que muitas pessoas gostaram no geral da arte achei ok nada sensacional também a iconografia é facilmente entendível não tive dificuldades de entender a iconografia apesar dos ícones de tecnologia e tudo mais você vai ter que trabalhar bastante durante o jogo como o próprio William explicou vai ter que explicar no início do jogo o que significa cada um deles vem o manual explicando em detalhes cada um depois de um certo tempo de jogatina você já vai pegando rapidamente porque a iconografia é clara e muito bem intuitiva é muito bem feita então acho que com relação a esse ponto não tem nenhum problema no jogo outro ponto extremamente positivo para esse jogo é fluidez a execução das ações é muito rápida dá um time baixo a fluidez então é muito rápida durante a partida isso causa um comprometimento muito grande dos jogadores que se sentem realmente envolvidos pelo jogo seja destruindo os Ravengers seja ali você reparando a sua Black Angel viajando pelo espaço ou desenvolvendo novas tecnologias realmente as ações criam ali um senso de comprometimento muito grande essa fluidez causa essa sensação realmente que você está construindo algo que você está realmente ali pontuando construindo uma máquina que realmente no final vai te gerar muitos pontos dentro da sua inteligência artificial se tornando cada vez mais poderosa então realmente o jogo cria essa ambiência muito positiva eu acho que esse é um dos principais elementos que tornaram esse jogo um grande sucesso como o Troar usando esse principal elemento do Dreyce Rolling com os elementos de você escolher o dado executar a ação é fantástico ver como que ele se move como que o jogo tem essa química com os jogadores e realmente ele tem essa velocidade principalmente na execução das ações achei muito interessante também o aspecto dos debris que vão sendo colocados posicionados nos seus times de tecnologia também o fato de novas tecnologias irem aparecendo à medida que você vai conhecendo explorando novos planetas descobrindo novas raças então essa parte temática também é bem aflorada é como se aquelas novas raças estivessem te apresentando novas tecnologias elas vão sendo apresentadas no board então esses mini games que o jogo introduz também que você tem que enfrentar que circundam o jogo são pequenos mini games que são dentro do jogo tudo isso ele funciona como eu já falei de uma forma bastante fluida e esse é o ponto sensacionalmente positivo que caracteriza o jogo como um dos pontos mais altos outro ponto interessante e positivo é o fato de ele escalar bem qualquer número de jogadores inclusive em dois jogadores onde você tem que fazer pequenas adaptações conforme o manual instrui eu ultimamente tenho utilizado como um critério para avaliação se o jogo fica ou não fica na coleção que ele rode bem dois jogadores principalmente porque eu costumo jogar bastante com a minha esposa quem não viu o vídeo do desafio 116 jogos sem jogar na coleção vou deixar o link aí vai reparar que com a minha esposa eu joguei grande parte desses jogos ela me ajudou principalmente acho que mais de 30 jogos eu joguei com ela e por esse motivo para ser a minha principal da companheira nas jogatinas eu tenho colocado como prioridade jogos jogam bem com dois e esse caso do Black Angel se encaixa perfeitamente nesse critério que é um dos pontos fundamentais para o jogo vermesa quanto menos menor o número dos jogadores mais a probabilidade do jogo vermesa e o Black Angel é um desses jogos que roda bem com dois mesmo tendo que utilizar uma pequena variante adaptação que o manual pede para que seja colocado mas não é aquele jogo de controle de ar aquele jogo que se você coloca em dois jogadores ele fica horrível fica muito ruim não é tão bom como em três em quatro mas em dois ele roda muito bem outra forma interessante achei muito bem vindo para o jogo são as duas formas que você encontra para triggar o final do jogo que pode vir através do final do seu deck de cartas dos Revengers que representa de forma temática a destruição da sua nave ou seja os Revengers realmente conseguiram destruir a sua nave ou através da chegada da sua nave ao planeta espês que era um dos critérios para o final do jogo e um dos critérios da parte temática do jogo chegando lá para começar a nova humanidade e tudo mais então enfim o jogo através dessas duas formas de finalização da partida joga e de certa forma cola um pouco a temática nas mecânicas e na ideia do jogo como um todo achei isso um ponto bem positivo um dos elementos que pode ser considerados negativos para alguns jogadores para outros não mas é importante citar é o fator sorte existente em alguns momentos do jogo como por exemplo a randomização do fator causado pelos dados natural todo jogo que utiliza dados mesmo que não sejam tão fortes esses elementos não causem tantas mudanças significativas na partida eles existem existem algumas formas de mitigar sim existem mas eles vão sempre depender um pouquinho dos elementos de sorte para uma outra ação em que você queria executar não pode executar porque não veio aquele número que você queria e tudo mais existe algumas formas também de trabalhar com as cartas nas regras avançadas em que você pode comprar duas cartas eliminar uma que também reduz alguns fatores randômicos do que você só depender de uma compra de uma única carta também você pode aplicar essas regras avançadas para reduzir um pouco esse elemento mas assim mesmo ainda continua existindo esse fator sorte então para alguns jogadores pode não agradar isso mas eu sempre digo que mesmo na vida real você vai depender muitas vezes de sorte você pode estar numa guerra ser um exímio atirador de elite um grande oficial treinado e ser surpreendido por um sniper lateralmente em que você não identificou e morrer então você dependeu da sorte foi surpreendido estava num local não muito protegido foi um fator de sorte muitas vezes então aí a vida você tem que contar muitas vezes com a sorte e se esse elemento randômico é introduzido no jogo de uma forma sábia pode ser muitas vezes bem vindo inclusive para gerar esse elemento de tensão esse elemento de emoção no jogo nesse caso o Black Hand é muito bem aplicado não vem ser um elemento complicador em nenhum momento outro elemento que eu poderia destacar como um ponto negativo é a rejogabilidade do jogo fiquei um pouco desconfiado se vai existir muita rejogabilidade a partir de um certo número de partidas por causa do número de tiles de cartas os tiles de tecnologia principalmente não existe muita variabilidade no número de tiles ou seja depois de um determinado número de partidas você vai estar jogando sempre com o mesmo número de tiles e vem sempre os mesmos geralmente esses jogos desse estilo eles trabalham com muita quantidade de tiles para que nos jogos sempre exista uma variabilidade tão grande que eles não se repitam jogo a jogo e você esteja sempre enfrentando situações bem diferenciadas os jogos estão sempre tentando introduzir elementos assimétricos ou uma quantidade variável grande dentro do jogo para possibilitar essas jogatinas diferenciadas aqui eu vejo já depois de 3 4 partidas uma certa repetibilidade nas variáveis possíveis pode ser uma impressão minha mas é a sensação que eu tive uma opinião minha que essa falta de tiles de cartas diferenciadas podem causar essa sensação de uma pequena rejogabilidade no futuro e a minha avaliação para este jogo que realmente mexeu lá dentro que realmente causou uma emoção muito grande me sentindo envolvido por esta temática por esta ambientalização causada dentro de uma nave me sentindo realmente emocionado combatendo esses Ravengers me sentindo ali focado naquela viagem que por milhares de anos me levaria para o planeta espês para começar uma nova humanidade realmente tudo isso foi colocado de uma forma muito inteligente e realmente te coloca dentro de um ambiente muito bem construído por isso mesmo eu classifico esse jogo eu avalio esse jogo com quatro estrelas esse jogo merece o destaque para 2019 também como um dos melhores jogos já feitos principalmente por esses três designers não compararia ele contra o A da forma como compararam acho que os dois jogos podem coexistir na mesma coleção sem dúvidas nenhumas porque os dois são super jogos e eles acertaram mais uma vez em Black Angel e é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido mais um vídeo espero que tenham gostado e nos encontramos em uma próxima aventura por aí quem sabe numa próxima série numa mesma série num próximo vídeo vamos nos encontrar em algum lugarzinho especial aí aguardem nos encontramos e nos falamos em mais alguns dias um abraço pessoal um beijo um beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri